Vou apresentar aqui o Mano Ferreira, o Afacadri, e temos também direto de Nova Iorque a Miri Strita. Olha que chique! Eu queria te fazer uma pergunta, por favor. Lógico, pergunta de Nova Iorque. Correspondente internacional, hein? Achei o máximo. Tudo bem? Bem, Adriane, um prazer. Bom, eu acompanho a tua carreira há muitos anos, e uma coisa que eu adoro é essa animação que tu tem quando tu fala dos teus trabalhos e das coisas que tu faz. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é quando a pessoa desfila numa escola de samba dessas, deve ser algo extremamente assustador, nem assustador, mas assim, intimidante, né? Porque é muito grande, é muito público, você tem a responsabilidade ali de animar o público e de engajar o público ali no que tá acontecendo. Eu queria saber como é que é pra ti essa sensação de tá lá e entrar no palco, na passarela, né? Você sabe que a passarela não se compara a nada. Vocês já desfilaram? Alguém aqui já desfilou na avenida lá no Rio, na Marquês? Eu já, várias vezes. É muito foda. Eu já finquei lá no camarote do nosso grande Vitor Oliva. Grande, Zé Vitor. É chique, só vendo a pena passar. Entendi. Mas você sabe que é uma emoção e uma energia surreal, né? Porque realmente é essa energia aí que ela tá dizendo. Eu comparo um desfile na escola de samba de emoção, assim, eu imagino que deve ser como um jogador fazer um gol no Maracana lotado. Eu tenho essa sensação. Sabe aquela sensação do gol? Quando você consegue passar pela avenida com tudo em cima, deu tudo certo. É uma sensação tão maravilhosa. Já no ensaio eu tive essa sensação. Eu terminei a avenida em êxtase no ensaio. Então, no desfile é assim também. Eu tava com muita saudade, porque eu gosto muito. Só que o carnaval, ele não significa só o desfile. E por que que você parou? Você pode me perguntar, por que que você parou, então, se você gosta tanto? Porque o carnaval começa em outubro. As agendas não batem. Cada vez mais você tem que estar na quadra, tem que estar no barracão, você tem que ter presença. A minha agenda não dá, eu tô no ar. Veio pandemia. Não, teve pandemia, mas antes da pandemia, você tá no ar. Por exemplo, eu tô fazendo a fazenda. Não consigo. Como é que eu faço pra sair da fazenda, ir até o carnaval e voltar? Inclusive, você deu um nome lá, né, meu? Você deu um nome, né? Se teve uma pessoa que caiu como uma luva nessa história, foi você. É, porque também sou louca por reality show, né? Então, eu gosto muito desse trem aí chamado reality show. Deixa eu só dar a hora aqui pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Panil. São 11 horas e 30 minutos. Já? 11 e meia, já. Passa rápido, né? Mas, Sufie, tem uma coisa interessante que você falou, né, da questão da Galisteu, né? Porque eu, pelo menos, interpreto a Galisteu como uma profissional de comunicação, assim, que a gente precisa observar e falar o seguinte. Essa é a profissional de comunicação. Como é que... Não, isso, eu, Galisteu, sem nenhum tipo, meu, de puxação de saco aqui. Porque eu acompanho teu trabalho há bastante tempo. Você tem toda uma trajetória na área da comunicação. Mas eu sempre enxerguei você como... E eu acho que esse é bem o perfil do profissional de comunicação. Como um grande executor. Então, você entrega o projeto pra um profissional de comunicação. Você não tem que pensar se esse cara vai, de alguma forma, combinar ou não com aquele determinado programa. O projeto tá lá. O profissional de comunicação tem que pegar aquilo e tentar fazer acontecer. Entregar. E eu acho que você sempre fez isso. Então, tipo, sei lá, se colocarem a Galisteu pra fazer jornal. Vai, vamos dar um exemplo. Eu tenho certeza que ela vai tentar fazer o jornal acontecer. Ela faz. Esprender o cabelo no coque. Eu acho que foi sensacional. Tá tudo bem. Todo mundo falava, ah, Galisteu na fazenda. E boa noite. Entrega a fazenda pra Galisteu. Ela vai lá, resolve a fazenda. Entrega não sei o que pra Galisteu. Ela vai lá e resolve a fazenda. Mas sabe qual é. Eu acho isso sensacional. Obrigada. Obrigada pelo elogio. Porque, assim, esse é um... Eu fico feliz de ouvir isso. Porque eu me dedico demais. Demais ao que eu faço. Eu gosto muito do meu ofício. Mas, acima de tudo, eu me dedico. Eu sou disciplinada, dedicada. Quando eu tô trabalhando, eu estou... Eu tô aqui com vocês. Eu tô 100% aqui. Eu não tô aqui querendo estar em outro lugar. Pensando num relógio, no horário. Eu gosto do que eu faço. E gosto de tudo que envolve o meu trabalho. Estar aqui também envolve o meu trabalho. Estar na avenida também, de alguma forma, envolve o meu trabalho. Eu tô me comunicando. Falando em comunicação, aprendi muito nessa casa onde vocês estão. Fiquei aqui três anos com o Torpedo da Pan. Eu e o Luciano Huck ao vivo todos os domingos. As pessoas não veem a labuta que é pra gente conseguir estar nos lugares, conseguir estar no ar, conseguir fazer o nosso trabalho acontecer. As pessoas só acompanham aquilo que a gente entrega. Mas, antes da entrega, tem muita disciplina. Muita dedicação e muita ralação. Que as pessoas não veem. E muita puxação de tapete. Ah, pô, caramba, né? Você tem que se agarrar, tem que colar o pé no Superbonder. Eu acho que, hoje em dia, nós temos poucas comunicadoras. Porque você ser apresentadora de televisão, às vezes, é uma tarefa mais fácil. Porque, com o tempo, você vai se adequando. Você entrou ali, ok. Mas você ser uma comunicadora, que é no caso da Adriane Garisteu, e que eu acho também que ela imprime também, e é uma apresentadora de televisão, eu acho que é ótimo. Porque qualquer blackout que der, ela sai falando e não deixa a peteca cair. Isso poucas, poucas. Eu não sei se... É porque quando eu estreei, não tinha TP, você sabe, né? Eu estreei na TV, não tinha TP. Tinha a famosa Dália. E a Dália, não dá pra você escrever tudo que uma pessoa vai falar. Você coloca tópicos ali, você tem que falar, escorrer sobre aquele assunto. E também não tinha aqueles influenciadores que a gente tem hoje, né? Porque essa coisa que o Fê fala de comunicação é interessante, né? Você diferenciar uma apresentadora de uma comunicadora. Porque hoje, com esses influenciadores aí, um milhão, dois milhões, dez milhões de seguidores e tal, todo mundo se acha um comunicador. Todo mundo é comunicador, todo mundo é jornalista, todo mundo é juiz, né? Todo mundo se sente no direito. Sabe que há um tempo atrás, quando a gente... Todo mundo é juiz de samba. É, então, né, juiz de dança, fiscal, fiscal de samba. Vai lá sambar, gente. Ao invés de falar, entra lá e se joga no samba. Você sabe que a gente... De real isso, parece papo de véio, mas é verdade. Antes das redes sociais, a pessoa via uma foto, me via estampada no jornal. Eu, durante tantos anos, como rainha de bateria no Rio de Janeiro, ela tinha que olhar aquilo. E se ela não gostasse de mim, ela tinha que engolir o ódio. Claro. E administrar a raiva dela. Agora ela tem onde botar a raiva dela e o ódio dela no ar, entendeu? Agora tem o arroba lá pra ela colocar. Então, faz parte do game também. E como é que você lida com esses haters? Desse jeito que eu tô falando com vocês. Eu acho que também hoje, se você não olhar pra eles, e se você se incomodar com eles, é melhor não ter rede social. Porque a rede social, ela tem esse papel. Não adianta. Em especial, o Twitter tem esse papel. E o hater é vida, né? Eu pelo menos acho isso. O Twitter é um brau, né, gente? Mas aquele que não tem hater é alguém que não é percebido. É, eu bem, mas você falou isso. Já viu? Tacar em pedra, em árvore que não dá fruto. Chutar cachorro. Não faz sentido. Então, assim, beleza. Agora, o que eu fico preocupada só? Quando apontam muitos dedos, apontam pro nariz, apontam pro meu peso, apontam pra não sei o que, apontam pra corpo, pra isso, pra aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou muito bem resolvida. Trabalhei muito, fiz análise, e sou muito bem resolvida. Eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. Eu gosto de mim, eu me trato bem, eu me amo, ponto final. Então, isso não vai mexer comigo. Agora, tem muita gente que não administra isso bem. Então, esses dedos podem liberar gatilhos em pessoas que não estão bem resolvidas. E a gente tem batido muito nessa tecla, em especial mulher com mulher, sororidade, falando muito disso, começou muito na pandemia esse assunto, de olhar pro próximo, de entender, né, da liberdade do corpo, da liberdade de ser quem a gente é. Poxa, eu falo sempre isso, porque vai ter sempre alguém dizendo que você não é capaz, que você não pode. Vai ter sempre uma voz aqui do seu lado, do capeta, falando pra você que você não pode. Sem gravidade impostora. É, você mesmo, ou essa voz de um melhor amigo disfarçado, que todo mundo tem de monte, um inimigo íntimo, que vai te botar uma trava. O papel dele é um pouco esse, porque essa pessoa, ela tá ali só pra isso. É uma pessoa que precisa pisar em você pra poder aparecer, pra poder se sobressair. É uma escada, né? É uma escada. Infelizmente, tem muita gente assim. Agora, nem todo mundo é bem resolvido. Então, eu me preocupo, porque, mais uma vez, eu quero dizer que a gente tá longe desse assunto maravilhoso que se fala tanto por aí. Ai, como a gente... É, estamos dando a mão. Esperança. Vamos lá, esperança, gratidão, respeito, mais amor por favor. Não é verdade, entendeu? Tá na cara. Esse povo que grita por empatia na internet são os primeiros que te atacam. São os primeiros que te atacam. Então, assim, mais uma vez, eu quero dizer, a mim não vai mudar nada na minha vida. Eu só me fazer rir. E faz parte do game. E eu vou sair dessa situação melhor do que entrei. Faz parte do meu... Gente, eu passei por poucas e boas na minha vida. Então, assim, eu aprendi a dar importância ao que tem importância. Agora, tem muita gente que, infelizmente, não sabe lidar com isso e que sofre e que isso mexe profundamente no bril, na estima das mulheres que estão por aí. Então, favor, não comentar corpo, beleza, apontar o dedo no outro fisicamente. São coisas que eu falo para o meu filho que tem 12 anos, que uma criança precisa saber lidar. Eu falo para ele sempre. O jeito do outro, como o outro é, não interessa para você. Não é do seu interesse. Você tem que gostar do outro porque o outro é o outro. Não importa como ele é, qual é a forma que o outro tem, como ele anda, como ele dança, se o nariz dele é grande ou pequeno, se ele é gordo ou magro, se ele... E assim é. Eu falo isso todos os dias para o Vitório. Então, assim, eu realmente faço uso dessa amor sem... Esperança. Esperança.